2 metros, 2 metros. 1,80 metros. Para passar para o Dr. Marte. Para fazer com os pés mesmo não terminou. Um pé aqui. Ricardo. Ah, já estamos a preparar o mãos à obra deste programa. Eu preciso de uma secretária de trabalho. Mas eu não encontro no mercado uma secretária com as dimensões que preciso. Porque é um quarto pequeno, o Nuno tem muito pouco espaço e não posso ter muita profundidade de tempo. Por isso vou apostar na largura. Fui ao Romerlan, peguei 3 tampos de cozinha de carvalho maciço. Com esses 3 tampos de carvalho levei-os à secção de corte e cortaram as peças exatamente à medida necessária para fazer este projeto. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Temos aqui um tampo. Portanto temos o nosso tampo. Uhum. Depois temos os nossos dois pés. Se não me enanei este é um deles. Exatamente. Ok. E depois vais ter um outro pé exatamente igual no outro lado. E temos a nossa secretária feita. Ou seja, tão simples. Dois pés, um tampo, secretária feita. Vamos e morro. Mas já agora vou dar uma graça à secretária. Vou-lhe fazer uma floreira acoplada. Olha, parece bem. Já percebi. A ideia é fazer uma floreira. Está aqui. Portanto já temos aqui a nossa floreira. Não, isto é um vaso. Eu devo fazer uma floreira. A ideia é fazer uma floreira acoplada também no mesmo... Somos nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma floreira acoplada a isto. Faz sentido. Isto é um mas à obra. Também faz sentido. Vamos fazer uma floreira em U que vai encaixar numa das extremidades da nossa secretária. É fácil. E a ideia é... São três peças que têm exatamente a mesma altura dos nossos pés. Ok. E vão encaixar em U numa das extremidades. Ou seja, tu agarras e colocas uma peça, duas peças, três peças e encostas ao pé. Depois, o tal vaso que tu tinhas aí entra dentro desta floreira. Bem, então nesse caso não tens fundo. Não tens fundo porque é apenas para pôr o vaso e tirar para manutenção. Então, falando assim, é bem fácil. Vai ser rápido. Nesse caso, vamos unir tudo que eu já percebi que trouxestes estas esquadras. Uns parafusinhos à medida. Certo. Uma parafusadora e é tão simples. Então tu achas que eu ia fazer uma coisa complicada logo no primeiro programa? Também tens razão. Nesse caso, mãos à obra. A secretária está feita. Agora passamos à floreira. Para tal, basta unir três peças. Vamos ver. 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 A CIDADE NO BRASIL